Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender essa linda flor de feltro. Eu espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de material. Eu vou usar uma tesoura, linha e agulha, cola quente, feltro, esses pedacinhos. Eu vou usar um pedacinho com 3cm e de comprimento 12cm, vai ficar ali, um pedacinho com 4,5 por 4, um pedacinho com 4,5 por 3. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer 6 pétalas com isso. Ó. 6 pétalas. Com esse, esse aqui vai ser o menorzinho, 6 pétalas menorzinha. 6 pétalas. Com esse maior, eu vou fazer 7 pétalas. A mesma coisa, ó. Só vir aqui e cortar assim. Só que vai ser maior. A diferença é que vai ser maior. Então, vai acertar aqui. Então, tá aqui, ó. Ó, tá vendo? 7 pétalas maiorzinhas aqui. 3, 3, 6, 1, 7. E... Com esse outro pedacinho, daqui a pouco eu faço, que vai ser o miolinho da flor. Então, eu vou pegar aqui os maiores e vou alinhavar. A mesma coisa que eu vou fazer com esse, eu vou fazer com essas também. Só alinhavar aqui, ó, todas as pétalas. Pra fazer uma flor e a outra. Uma por baixo e a outra por cima. Ó. Só isso. Só alinhavar mesmo. Bem rápido pra fazer e bem fácil. Pronto, já alinhavei. Todas as pétalas. Ó. E vou vir aqui onde eu comecei, ó. E vou só fazer isso aqui, ó. Faço assim com a flor, puxo aqui, tô puxando aqui a minha linha. E vou arrematar, ó. Fazer mais uma vez. Pronto. Essa aqui é a maior. É como se fosse a base. É a maior. Vai ficar aqui a mesma coisa eu vou fazer com essas, ó. Vou alinhavar todas. Pronto. A mesma coisa que eu fiz com a outra, eu fiz com essa, ó. Então, tá aqui as duas. Agora, esse pedacinho, eu vou passar a cola. Aí, eu vou dobrar aqui, ó. Fazer uma dobrinha aqui. E vou pegar a tesoura e vou cortar. Tá aqui, deixa eu só passar mais uma colinha aqui. Ó, vou vir cortando assim essas tirinhas, ó. Até chegar lá no finalzinho, ó. Cortando as tirinhas. Tá vendo que coisa mais fácil. Pronto. Agora, eu vou pegar a cola. Passa aqui um pouquinho, ó. Queima o dedo também, né? Ai. E... A unha fica com cola até... Aí, eu vou só passando a cola e vou enrolando aqui, ó. Ó. Pra fazer esse miolinho. Esse aqui é o miolinho da flor. Pronto. Terminei de fazer o miolinho. Pronto. Deixa ele aqui no cantinho. Porque eu vou pegar um círculo de feltro de 3,5. Ó, 3,5. E vou vir aqui, ó, na parte de trás da flor. Vou colar ele aqui. Nossa Senhora. Queimei o dedo várias vezes. Vou passar um pouquinho de cola. Venho com a minha florzinha menor. Vou colar aqui. E agora, passo cola novamente, ó. Vou vir com o meu miolinho e vou colar ele aqui, ó. Aí, eu vou fazendo assim, ó. Pra ele ficar bem espalhadinho. Olha só que fofura que ficou. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.